Olá pessoal, eu sou a Marcela, bolsista do Neoma, e este é um tutorial que ensina como usar o chat do Moodle. Para iniciar, partimos do pressuposto de que você já está logado na sua conta do Moodle. Então, basta acessar o curso e a atividade que contém o chat. Ao entrar na atividade, logo aparecerá a opção clique aqui para entrar no chat agora. Ao clicar nesta opção, você será redirecionado para uma nova janela, que é o próprio chat. Logo de início, é exibido na parte superior do chat a hora que o participante entra na conversa. Neste caso, sou eu mesma. Podemos notar também que os participantes estão indicados no lado direito do chat. E como não há outra pessoa na conversa, apenas meu perfil é exibido. Para fazer o envio das mensagens, basta digitar e dar o comando Enter. A opção Temas permite alterar o design do chat e a forma como as mensagens são mostradas na tela para os participantes. Por padrão, o primeiro tema definido é o tema do curso e as mensagens são exibidas dessa forma, como podemos ver. E caso opte pelo tema Bolha, as mensagens serão apresentadas no seguinte design. E caso queira o tema compacto, é assim que serão exibidas as mensagens. A opção de ajuda, localizada na parte inferior do chat, nos mostra funcionalidades super legais e divertidas que são possíveis de se fazer no chat, como inserir elogios, links, sons e até códigos HTML. Voltando à página anterior, é possível ver outra opção interessante clicando em Ver Sessões Encerradas. Clicando nesta tela, você será direcionada para uma outra e depois disso basta clicar na opção Mostrar Todas as Sessões. E para finalizar, nesta opção é possível visualizar todas as conversas do seu perfil e ao clicar na opção Ver Sessão, temos acesso a todas as mensagens que foram trocadas no chat.